Oi amiguinhos, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui com o meu irmão Patita Oi! Ai, você é muito fofa! E a gente vai fazer um vídeo muito legal Mas antes de eu dizer qual é o vídeo e da gente fazer Vocês tem que deixar like, por favor E se inscrever no canal pra já ser explorador Ah, legal, legal E já ser explorador, investigar tudo com a gente Também ative o sininho da notificação para Seu explorador Para não perder nenhum vídeo Então, vamos começar A gente já tem aqui a massa pronta Agora a gente vai misturar Ah, é! E o que a gente vai fazer? Massinha de Areia Mas a gente já vai dizer pra vocês o que tem que botar Farinha de trigo Aqui é branca O quanto você quiser E óleo Falando de nada, vou colocar mais um pouco Ai, vou colocar no meu também Tá Pronto Botei aqui, gente Mais duas Aqui, ó, gente Ai, eu sempre boto um pouco pra mim e boto muito pra ela De óleo De óleo Alguém De óleo De óleo Ah, não Eu ouvi aquele palavrão Ai, gente, como tá ficando legal Ai, o que tá ficando muito massa Mas isso daqui não vai virar massinha. Não, não é que as massinhas. É, não vai ser massinha. Então é porque tá virando massinha. Não tô entendendo. Não. O meu tá ficando. Vou botar um pouco mais de farinha de trigo. Vou botar um pouquinho mais de olho. Não. Olho, não. Olho. Ah, se não botar o céu, eu botei muito. Não botar nada? Olha, eu acho que é isso. Porque a de parte não tá virando massinha, eu sou o meu. O senhor tá virando massinha? Tá. Caralheira. Agora a gente vai botar, gente, o corante. É, aqui. Aqui o meu é amarelo. O meu é azul. Laranja. Você é amarelo. Não é laranja, Edu. Não é amarelo, pá. Laranja, gente. Aqui, ó. Só que agora bote pra você ver. Não sei. Vocês acham que é amarelo ou laranja, gente? Bota aqui no comentário. É laranja, gente. Isso é amarelo. É laranja, ó, meu dedo. É laranja. Eu vou começar a fazer com a mão, já. Eu tô tentando tocar na massinha. Tira, tira, tira. Olha, eu também vou te falar, gente. Eu vou tirar até a colher. Aqui. E agora, ó. Ai, também. Ai, é muito bom mexer nisso, a gente. É, gente. Fica assim. Aí depois ela... O que isso faz? Ai, já sei por que eu tô... Por que o meu tá virando massinha. Por que não tá virando massinha? Só tá na cor da massinha. Por que, ó. Eu seguro aqui. Ai, mano. Gente, não tá com cor. Eu coloquei muita cor que não tá ficando cor. Mas eu tenho que mexer bem, tá? Gente, tá com massa. Ai. Muito massa. Ai, gente. Meu computador, meu dedo, tá toda barulha. Ai, gente. Será que vai ficar bom, meu? Vou atender em mim, gente. Não vou atender em dúvida, não. Por que matar a cesta não é uma competência, Paty? Eu saí. Oxi. Ai, gente. O meu vai ficar muito massa. Eu também. Ai, mano. Tá ficando. Ai, eu sei o que tá ficando. Não, pai. Você tem que mexer. Você tem que mexer bem. Como? Assim. Pega a cor que você quer. Bota aqui. Pega a cor que você tem que mexer. Pega a cor que você tem que mexer. Tá vendo? Ai, fica mexendo. Gente, o problema é que eu não faço isso. Eu faço isso, ó. Ai, o seu tá lindo. Não tá com cor, meu. Tá branco. Não precisa que você é cotone. Ai, ó. O seu tá com mais cor do que o meu. Não tô nada. Ah, é verdade. Tá. O meu eu vou fazer. Ó, gente. O meu tá assim. O meu eu vou fazer branco com bolinhas azuis. Com pontinhas, na verdade. Na verdade. Eu falei. Na verdade, os azuis. É verdade. Ai, gente. O meu tá grudando um no outro. Nossa. Desmonto. A massinha já tá pronta. Agora eu vou tirar a minha do pote. Ó. A minha ainda não tá, não. Tá sim, pai. Aí já tá pronta. É porque ela é areia. Ela se desfaz, ó. Só que agora, ó. Fica de novo. Tá vendo? Tá. Eu acho que já apresenta. Eu acho que é melhor pra botar a cor quando tá aqui. Ó, gente. Olha. Olha como tá legal. Tá vendo? Tá. Oi. Oi. Tá com ele. Ai. A gente não foi pra escola hoje. Sério. A gente não foi. Porque a pote tá doentinha, né? É. Tá doentinha. Agora eu vou botar o dedo. Então, o Itadi se desfazendo, isso é muito legal. Ai, gente. É muito fácil de fazer, né, Dudu? Ah. É só dois ingredientes. É. É. É super fácil. Pode montar. Eu via todo mundo fazendo e levava areia. Esse daqui... Não dá. Não dá pra botar, não dá pra botar areia aqui, porque aqui não tem praia aqui na Argentina. É. Mas tem praia aqui, mas a água é gelada. Essa aqui também é lá na província, é longe. É muito longe, gente. Aí, tem essa que não usa. Ó, gente. Que não usa areia. Ó. Fica assim. Tão vendo? Ó. Assim. Ó. Aqui. Ó aqui, gente. Você arma e desmonta. Eu queria que viesse com forminha. A nossa. Eu vou fazer a torre Eiffel de Paris. Ai, Duda. Você desmontou minha torre Eiffel. A torre Eiffel é assim, ó. Tá navando. Aí tá, mas com a muralha é China. A minha também não tem como fazer a torre Eiffel. Tá navando aqui. Da China. Ai, mas a gente não tem como o seu. Mas você tá pegando o meu. Não, você não tá misturando com o meu. Gente, assim. Que tal se a gente misturar? Isso. Isso sim que é bom. Não. Não. Eu não quero misturar. Eu não quero deixar o meu azul, que eu não gosto de azul. Você não gosta de azul? Eu gosto. Ai, gente. Ai. Ai, gente. Como que comeu um chapéu? Desmontei. Desmontei. Montou. Desmontei. Montou. Desmontei. Montou. Ai. Mentira. Desmontei. Vou colocar. Ficou tipo uma pedra. Não. Ah, Duda. Você vai acabar com as nossas macias. Eu trouxe aqui com alguns brinquedinhos de massa. Pra gente brincar. Tem a cozinha. É de cozinha, gente. É de cozinha. Ai. Desculpa. Vou fazer. Tem a cozinha. Ó. Você tá machucando a minha docinha. Tem um prato que, ó. Segredo. Atrás dá pra fazer pão. Tem esse negocinho aqui. E também tem pra fazer bem com a torre do prão. Não. Aqui, ó. Tem esse que eu acho que é carne. Vou fazer. E esse aqui. Que é salsicha e bacon. É um prato também. Ai. Bora brincar. Eu vou fazer. Ai, tem um coração aí dentro. Coração? É. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu vou fazer um. Isso daqui. Eu vou fazer um. Isso daqui. Eu vou fazer. Um coração. Vou pegar aqui a filminha. Aqui é meu casaco. Porque tá frio. Não, não. É casaco. Ai. Será que eu não me falava? Casaco sim, pá. Aqui, gente. Também tem um peixe. Ah, eu não tirei. Tô querendo. E também tem isso, gente. Ó. Bota aqui e... Eu não tô achando o coração. Ó. Aqui e... Aqui, achei. Achei o coração, gente. O coração é ver o coração roda aqui, gente. Ó, que lindo. Ai, aparece groso na tela. E depois que você lava a mão, ele não gruda. Ele não fica assim mais, não. É. É. É só porque... Gente, é muito fácil, né, Dudu? Já falei? Já. Ai, eu vou fazer uma bola. Ó, pra pegar isso. Eu vou fazer uma bola. Vocês querem um pouco? Querem? É muito fácil. Eu vou ficar com essa areia pra sempre. Bota aqui na vasilhinha. Eu vou colocar na minha vasilha. Ó, pra pegar a gente... É só fazer isto, ó. Vejam quando vejam todo mundo, todo mundo. Mistura um pouco, né, Pá? É. Eu vou pegar um pouco dela. Não tem problema. Eu tô pegando um pouco. Senta aqui, Páti. Porque eu não posso ficar do outro lado. Então, se vocês gostaram do... Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, ó. Beijo! Beijo!